Você está no canal Eliton Robacena. Inscreva-se no canal. DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. Estamos aqui em Traquataua! Aniversário de 70 anos do nosso prefeito Zé Giro Costa. E o Tom Máximo chegou! Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. Canta pra mim, vai filha! O que cê sente quando cê mente na minha cara? Pra ter uma hora de cama soada. E eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim. Cê gosta é da conquista. Só vocês! Ah, agora como eu fico nessa casa. Cê vem aqui, me acostuma errado. Cola meus pedaços pra quebrar de novo. Cê vem aqui, me acostuma errado. Cê vem aqui, me acostuma errado. Cê vem aqui, me acostuma errado. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender a falar. Não vou pra esse erro gostoso. Cê vem aqui, me acostuma errado. Cê vem aqui, me acostuma errado. O que? Tô vendo sempre que me falem Eu cheguei! Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Fala, bebê! Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração com no meu chip E só pra te avisar E aí, Bruno, a pancadão e a Carol, e vem! Essa noite eu te ligar Não me atenda Chegaram de madrugada Chegaram, voltam pra mim Raquearam-me Raquearam-me Parabenizando o nosso prefeito Zé Zílio Costa O que eu digo Nani Sandro Titílio e a Fátima Raquearam-me Raquearam-me Tome cuidado quando você ficar solteiro ou solteira Pra você não fazer uma escolha errada depois Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Com a boca a fala fica E a outra responde Eu vou! Então vem! Um tempo indo embora E o outro com medo se joga no meio Com o grito Com o grito Com o grito me esquece Diego Biskito, Bateus, Lima Tem fruto, Letícia, Castro e a família Martins e toda a tropa! Quem sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado, cuidado! Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra... E o cabarão pescado lá de São João De Brabas Validson e oficina Lê de Votos E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Canal no Youtube DJ Tom Massimo Marco aquela data no meu calendário Do dia que você partiu e me deixou E amigo Marquinhos, o homem do palio, o malvadão E a primeira dama, a família O Dodô, o mototáxi e a parte potência Coração ferido só faz apanhar Aqui E a família Total Flex da Vila de Fátima E começou a chorar Será que um dia vai voltar? Ou se em mim chega a pensar É sufocante E amigo Michel Careca e o Ney E a galera de Itailândia Um abraço Meu Deus me traz ela pra mim Pra que a tristeza tenha fim É impossível esquecer Essa história de nós dois A solidão E o meu prefeito Raimundão Vice Mário Júnior de Bragança Os moleque da noite de Santa Maria Vieram curtir o Carabau Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou E eu sou Carabau Obrigada amor Obrigada amor Obrigada amor Você me amou Você me amou Do jeito que eu te amei Foram todos os planos Que a gente fez Eu acreditei Acreditei E amigo Lourinho sempre E o Diogo Farrista Agora vem dizer que não me ama mais E os planos Você me lembra Agora o que eu faço com o seu amor Eu quero ir Quero ir com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Viga Me perdoa amor Se um dia eu errei Eu quero ir Quero ir Com você Então fica Então fica Então fica Oh Lohan e Araújo O Lohan e Araújo Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira Carabau Estrada de batom Morra aí Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua correia E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Que ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? E a galera do É nessa hora que você vai sair Filho Pescado, Gê Pescado E o Red Blue Das amigas da bolsa E me ligar falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas da bolsa E me ligar Júri Boto de Braga E o Jefferson Refrigeração Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Meu amigo Luciano Um abraço pra você Queria ser o segurança da boate pra falar Meu amigo Luciano da toca da amizade Aquela recepção agradabilíssima Um abraço pra você, Luciano Tamo junto, garoto Toca da amizade é o nome da emoção E o amigo Bredo Barros E a Gilmara de Bragança Todo mundo aqui Essa mulher aí Ela não é rapariga não Viu, meu irmão? O que que ela é? Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho Marquinhos, promoções Investimento E aí, Léo? Retorno garantido Jacarequara Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga Ela não é rapariga Ela não é rapariga Não me mande embora Nossa, seu amante Eu sou o seu homem Eu venho a dar E a galera do Atec Frios Um abraço do Tom Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau E a Crescina Maria Rosa E a Paulo Fábio Cuxa do Carabal Não me mande embora Nossa, seu amante Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Você vai comigo Por bem ou por mal Eu pego o dião E eu mebro o pau Eu viro o bicho Mas levo você Sou eu que trabalho E pago sua bebida E amiga do Acaninho Luciano Com muito carinho Obrigado pelo carinho E sua comida E a professora Alessandra Cunha Por isso eu quero E o Léo Lota Seu Ivan Um abraço E ter você Mulher safada Pra mim Por isso eu quero Um episódio que não Matriciel e o Adriana Curtindo Um abraço Uma história que parou Pela metade Você imagina o resto É saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Eu não me dá Nem ódio Da pena Do fim No cantinho Dascal Alô Ronaldo Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Agora Bola na craia Caceteira E aí Gordinho Como é que é? Luciano, presidente Do Torre E a equipe Churrasquinha Do Papão Os Lambaceros Também estão aqui Do Carabal Vai! Quando você pediu Pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Carabal! Perdi dedo no olho Pra chorar E por dentro Querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parava De ligar Falar a verdade É que eu não Quise atender A melhor sensação E a comitiva Nos trauca No aniversário Do prefeito Cabeça Branca Foi ver Que nem doeu E eu Te esqueci Eu tô bebendo É porque eu tô Feliz Abraça Maíra E o Adriano Que acabou De vir a selva E aproveitando Que eu Eu vou beijar Do Pai da Praça E a primeira dama Antes de você Talvez você Tivesse todos Os motivos Pra desconfiar De mim Carabal Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher Era assim Se quer procurar Procurar Alexi Beltrão E o seu grande amor Se eu tivesse que ter E o outro já tá Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria E o Big Zack Estevão e o Naldo Luciano no celular Já é filho do Titã Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Meu amigo Ney Aqui também com a gente Lá do Badonei Um abraço Alô Ronaldo Do Depósito Baratão E o Augusto Peito de Pombo E o Netinho de Bragan Com um sorriso Aceso Amorê Como se fôssemos Um casal feliz Como tenho vontade Como eu queria Atenção aí O assessor do prefeito Te dar um beijo Trazer aqui um pouco D'água aqui pro homem Do Alô Mas como não posso Ter você aqui Fico só na vontade Caraval Estou pensando Em como vou dizer adeus Já bate uma saudade Esta saudade Pra que insistir Nesse amor Que já sei Que já deu Vou embora Para sempre São amores Que deixarão Uma emoção Para sempre Momentos que foram Inesquecíveis Gravados na mente Caraval Certos amores Nos deixarão Uma canção Para sempre Nathalie Luciano N Nathalie Luciano Jóias No coração Da gente Maldete Júlio Um abraço Olha o Silvaninho Meu irmão Olha o Silvaninho Olha o Silvaninho Meu irmão Olha o Silvaninho É sucesso É sucesso Hoje eu decidi Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás De quem não gosta Mais Você Vem se eu vou procurar Alguém Pra mim Fazer Vai ser Melhor Vai ser Melhor Duvidas Que alguém Nesse universo Deia Fátima Mais do que eu Será que ele faz Melhor Do que tu Meu irmão Duvido Que ele Faça Um texto Do que Já Fiz Por você Então Paga Pra ver Eu Pago Pra ver Faz o Pix Tomara Que você Tenha Feito A escolha Certa Já que Você Diz Que O meu Amor Mó Presta Vou Procurar Alguém Pra me Fazer Feliz Já que Você Não Quis Tomara Que Ele Nunca Faça O que Você Me Fez Da Sua Indiferença Também Já Cansei Sei Que A Sua Vida Vai Me Deja Em Paz Não Me Procure Mais Aí DJ Tom Solta Tom 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 Aquela Saudade Aquela Música Que Dói No Coração Do Cara Que Curte O Bair Toca Aí Quando Eu Te Encontrei Eu Não Imaginei Que Minha Vida Iria Mudar Mas Notei Que Você Fez Questão De Evitar Meu And Os Brothers Sucesso Em Todo Brasil E aí Meu Amor Não Meu Amor Não Amor Sem Eu Te Amor Meu amigo Lorinho Sempre Rafinha Foi Foi Mas Me Entreguei Demais Eu Me Tidê você tá mortadela eu me entreguei demais você marcou meu destino você marcou tudo em mim e olha viu parabéns é o grande Eduardo pessoal parabéns para você meu irmão de sonho cabaré vai rolar hoje eu vivo de passado você é tudo que eu preciso quero tê-lo aqui em mim eu não vou desistir de nós dois eu me entreguei demais eu me entreguei demais você marcou meu destino você marcou tudo em mim olha passa tudo mais canal no YouTube Tom Máximo Tom Máximo Bora ver se a novilha sabe dançar no Carabao Carabao E a família abastado A saia cada vez mais brinda E o Tiago Jefferson e o Caio Jonathan E numa festa de arromba eu te dei meu coração Ciúme de você ainda tem o céu que eu prometi eu vou te dar aquele beijo que eu te dei foi que me fez te amar Ceúme de você ainda tem o céu que eu prometi eu vou te dar aquele beijo que eu te dei foi que me fez te amar Se você quiser vai ter que me aceitar do jeito que sou não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar E amigo Saulo do Paredão Atrevido, curtindo o Carabao Carabao Hoje eu sou mais eu e vivo Mas porque sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada reta e sem descida Por isso eu penso desse jeito Não vou mudar Um abraço aí Anílio e a Érica Lívia Experimentadas de São Mateus Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Se você quiser vai ter que me aceitar E amigo Marquinhos e promoções O secretário Estou bem assim Zé Quíria Souza E o Alain Correia Estou bem assim Eu quero te entregar Pra me satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu e vivo Mas porque sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada reta e sem descida E aí, Caleb, Luan, Renato Que jeito Barulho Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Não vou mudar Viva, espera e vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de ver Carabao O Furioso do Marajó Grande a tristeza Que de noite me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio E aí, Alessandro Dos primos luxos Lá de Ipirabas Um abraço E lá fora o vento Sussurra seu nome DJ Tom Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Na fonte dos seus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado Vou matar minha sede Embala nos seus braços Faça-me sonhar E o nosso amigo E o nosso amigo Breno Lá de Bragança Cogindo Carabao Seu colo E a Milena Fernanda Alessandra O Alonso O Alonso O de Selene O Furica do Tatu E a Milena Fernanda O Alonso E o amigo Romulo Alves E o Tico O Rio de Mar Olha o abraço do pato Ele manda avisar que hoje o frango É 20 reais Você já pensou? Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem Te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você me apresenta Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Hoje eu vou sair por aí E o primeiro bar Que eu encontrar Pra esquecer aquela Fafada Que acabou comigo Calma, Augusto Já quieta aí, meu irmão E hoje? Hoje eu vou sair Sem rumo certo Sem encontrar Um bar aberto Vem beber Até cair Cadê o garçom, hein? Tudo que eu planejei Deu E o Lacraia Lacraia pro monte Primo do Major Diego Já por aqui com a gente Aí, Macho Libera, papai Será que todas São iguais Vivem passando A gente Pra trás E aí, Bacílio? Me apaixonei Pela pessoa Errada Eu vou Vender pra esquecer Esta safada Eu não quero saber Neste instante Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe Mas não quer me dizer E os passarinhos E os passarinhos Que voam distante Sabe muito bem Onde anda você Nosso amigo Nosso amigo Valdete Júnior Tá aqui com a gente Um abraço pra você Um abraço pra você É a massa do meu coração Sem esta mulher Eu não consigo viver Não vou mais na minha casa E levo tempo em beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer E me dera-se a ver Neste instante Por onde ela anda E infelizmente alguém sabe Mas não quer me dizer E os passarinhos Que voam distante Sabe muito bem Onde anda você Furioso Caracal O som das multidões É forralzão, né? Então bora arrastar o chinelo aí Meu irmão Carabao Pra todo lado que eu me viro Tem um núcleo Com um chefinho Mandado por um chefão Tem núcleo do Vicão Tem núcleo do Sabido Tem núcleo do Bobão Tem núcleo do Incidinho Agora, meu filho Tem núcleo do marido Tem núcleo da mulher Eu sei bem como é que é É um barão comendo Calma, Marcelo Não me deixe trabalhar No núcleo desse Eu quero É pegar no rabo do peixe Me deixe Trabalhar no núcleo desse Eu quero Trabalhar no núcleo desse Me deixe Lá de Trago Lá de Trago Ateua E Alohane também E a equipe Caripix DJ Claberson Boy Tá aqui com a gente Meu parceiro E o PH Bravo DJ Lucas Prime E o Télio Digital Me deixe Trabalhar no núcleo desse Bora boy Eu quero Trabalhar no núcleo desse Me deixe Trabalhar no núcleo desse Passarão Me deixe Trabalhar no núcleo desse Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Cabarão pescado De São João da São João de Ipirabas O maliço da oficina Lênis Motos Se eu morasse aqui pertinho Neja Todo dia eu vinha te ver E trazer um par de cheiro Neja Pra derramar em você Veste o teu vestido Novo Neca Vamos Antes de chover O Carabal vai estar de volta E pirabas Se tira me dar prazer Quando chego no riacho Vou na tinta Vão por baixo Arrancando o gira-sol E cantando um belo chote Dando um beijo No cancote Por baixo do lé-de-sol Lá se põe a lua A chereja é meia Noite e meia Até logo até mais feio Se eu morasse aqui pertinho Nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho Nega Todo dia eu vinha te ver O meu papagaio Era alegre Ficou triste Quase não existe O que lhe aconteceu Segura Só por maldade Um cabra chamada Deu milho com o moco E o bichinho comeu O bichinho comeu O bichinho comeu Milho com o moco Que o ator pudeu Vamos mandar uma foto Do Moisés aí pra ti Nariz só catarro Tempo do barão vermelho Pra fazer ele falar Era o tal de urupaco E papaco Só busquinha Chamei doutor veterinário O negócio saiu caro Veja só o que resultou O doutor passou O topositor E na hora de colocar O papagaio falou No meu não Esse aí tá doido Pra voltar de onde ele veio Eu estava com febre Mas a febre já passou No meu não doutor No meu não doutor Deu um salto de banda E disse que a febre já passou Essa música aqui É pra aquelas mulheres Que são tímidas Tá afim do cara Só que Ela jamais quer fazer aqui Olha o que tu quer filha Vamos fazer lá fora Vamos fazer lá fora Pega no mato Porque se eu erra fora Não me vê Bora Luciano Aqui DJ Arthur Mix JP Cadê o pai? Cadê o pai? Tá e não me deu Vamos lá pra fora Que essa peste já doeu Tá e não me deu Tu acendei Pra que 24 Que eu cago Trinta e três Toma e não me deu Toma e chate 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 Essa gente vai morrer E a inveja vai morrer E a gente nem Tom 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 É falar que a gente nem, nem liga, vamos enxergar, que amor não é intriga. E o Bacílio Red já se sedutou. A gente se faz de povo, que é pra enganar o lobo, esse pregador. Amém, vem. Fecha a porta, bata a porta, pra essa fera não entrar. Amém, vem. Que o amor da gente chama, valeu. E aí, Alexi Beltrão. Que a gente vai viajar. Amém, vem. E o Leandro, o outro táxi, Mateus Pinheiro, o Adriano, o Jebe, Malia, Clara de Braga. Uma baladita de uma cama que é pra gente fazia. Quando o povo se calar, quando ninguém mais falar, é que a gente nem, nem liga. Pode até nos chamar e pedir pra conversar, que a gente nem, nem liga. Entre nós não há fadiga, nossa casa, nossa amiga, é a força da razão. É o amor no meu peito, a carícia, no meu leito, a grande paixão. Amém, vem. Deixa a porta, bate a porta, pra essa fera não entrar. A meio que o amor da gente chama, é o Forrozão do Cabeça Branca. Siga meu canal, DJ Tomáximo. E ative o sininho. E o Marcelo Lotação. E a Adriana, o tio do Carabao. Alô, Besouro! A vida do lavrador é um trabalho casado, trabalhando o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, Quando é bom falar, vamos pedir a Deus do céu, para nos ajudar, Pra mandar uma chuva para a terra molhar, Para acabar com uma seita no meu Ceará. Pra reunir mulher e filho, como é bom falar, Vamos pedir a Deus do céu, para nos ajudar, Pra mandar uma chuva para a terra molhar, Para acabar com uma seita no meu Ceará. E ver tanta fatura lá no seu setão. Mas quando começa a chover lá no seu torrão, É milho verde, macaxeira, arroz e feijão. O sertanejo de alegria chora de emoção. E ver tanta fatura lá no seu setão. A vida do lavrador é um trabalho pesado, Trabalhando o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, Pra noite de rejeição. A vida do lavrador é um trabalho pesado, O tempo nunca fez, eu te esquecer, Não apagaram as marcas desse amor. Ainda sempre me desculpe, Um abraço aí, os aliados do centro de Itacoateu, A Dudu, J. Willian e o Wesley. Acariciando a minha pele, E eu não quero seguir assim, Estando com ela e pensando em ti. Comigo aconteceu igual, Não deixo de pensar em ti. Tem dias que acordo, Contigo na cabeça, Chamando o teu nome. E eu não quero seguir assim, Segura o teu coração aí. Estando com ela e pensando em ti. Que todos que loucos, Somos nós dois, Estando com ela e pensando em ti. E o Barlo Besquisa, Da festa, Da ressaca de Minha Selva, Um abraço. Que todos que loucos, Somos nós dois, Estando com ela e pensando em ti. Essa que tu trouxe pra festa, Ela é a primeira? Se ela for a primeira, Você vai dizer agora assim pra ela. Você foi a primeira namorada, Logo que te vi, Me apaixonei, Te apaixonou? Meu coração batendo disparado, Não quis pensar em nada, Me entregui, O nebo passou, E hoje é que estou, Sem o teu amor, Saudade daquele churrasco, Um dia eu chego lá em Bragança, E o boy vai tocar comigo aqui no Carabao. Olha que bom! Vale do aluno, Ele tava em todas! Meu amigo Paulo Vitor, Luiz Carlos Aliane, César Dumujú, De Primavera, E a galera do Espaço, Maruba, Lá de Bragança. Quero ouvir a sua voz, Quero te falar do meu amor, Você foi meu primeiro namorado, Logo que te vi, Me apaixonei, Meu coração batendo disparado, Não quis pensar em nada, Me entregui, O tempo passou, Você me deixou, Sem o teu amor, Meu amigo sábio da Casa Mel! Vou te esperar, Louca pra te amar, Sem me encontrar, No mesmo lugar, Amor, 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 Telefona, Quero ouvir a tua voz, Quero te falar de amor, 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 Telefona por favor, Quero ouvir a tua voz, Quero te falar de amor, Amor, Telefona por favor, Quero ouvir a tua voz, Quero te falar de amor Amor, amor, amor Telefone Meu amigo Calão Rodrigo A gente fica lá de Bragantina Com o Framo do Luan Aí DJ Tom Solta, sol Eu sei que agora quer voltar para mim Mas não sei se ainda sinto mesmo por ti É que agora eu mudei Não sei se te quero aqui Já não és o mesmo Não É difícil, mas não vou desistir É esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falhei E hoje eu já me sei E aí Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão E amigo Biquíni 3D Olha o vídeo do Pai de Sedução O Cleveson da produção E a família Total Flex Sei mais o que é certo Difícil é decidir Qual das duas é certo pra mim Jurei nunca te perdoar Ah, mas agora me deparou Que sentado a repensar Tem alguma mulher que ama dois homens ao mesmo tempo aí Fala pro túmulo Fala pro túmulo Duas paixões Me dividem Um é Um é por dinheiro Outra é por amor O que fazer Se tenho que escolher Tá tão difícil E aí Luquinha Lucas Gomes Rizadinha Se escolher O Eric Márcio O B.S. Juca Félix Outro me dá Se escolher Dinheiro Eu vou chorar Por não ter você E aí Cleito Pescador Se escolher Amor Eu vou perder O luxo que Outro me dá Se escolher Dinheiro Eu vou chorar Por não ter você Pra me abraçar E joga lá pra cima E joga lá pra cima E vai girando E vai girando Vai girando Vai girando Vai girando Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira O que pensa que eu sou Se não sou O que pensou Me libera Não insista Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou Se não sou O que pensou Me libera Não insista Joga lá pra cima Joga lá pra cima Joga lá pra cima Eu vou do rei Vocês vão do rei Vocês vão do rei E aí, portadeira Onde ele tá que eu tô lá Faz minha tribo dançar Tá de caramba Tá de caramba Se eu bebi Se eu bebi Por causa de você Posso chorar Se eu chorei me deu vontade de chorar Bravo, novo! Bise Rodrigues Um abraço, Chaponi também e Moto Taxi Alô, Tiago Aqui DJ Ângelo Ribeiro de Braga Segue, segue Esqueceu, esqueceu Se acabou o dinheiro Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Vai seguir Sebe ser outra pessoa E amigo William, o Lucas, o André, o Ivaldo E o Fábio, o Fabrício E esse cara fosse eu Você também assumiria que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira E a produção ainda Caiu A tradução, o Fábio Ribeiro E o talento de Gensinho e Moral Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é o primeiro dia Eu tenho o dia da mentira E doida E doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida Joga lá pra cima, joga lá pra cima Esse cara vai Te julguei não deu Você me enganou, me deixou triste Sinto muito, não deu Te dei o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer Jackson! O Ademir Júnior, Mariano, Marinaldo O Pocoró, o Ica O Pincela O Pideia e a família Maricota Pensando em nós E se eu te aceitar de novo eu vou sofrer Se eu passar por tudo que eu passei Eu vou morrer Tenho uma história pra te revelar Um segredo que não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço, não se assuste não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Jaqueline de Propebra Se de Ney E era E a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu endereço, flores eu mandei Um cartão anônimo escrito Te amei No dia seguinte quis me aproximar Peguei o ônibus que ela iria pegar Na próxima parada ela embarcou E com um olhar apaixonante ela me olhou Era você A menina dos meus olhos que eu me apaixonei E aí Silvílio Os flores e o cartão eu mandei Pra o doadora E era amada mesmo sem saber Admirava com o meu filho O brother do malo e o Lucas Me perdão e esse tempo todo sem falar Bem antes de te conhecer você vivia vagar Nos meus sorões, nos pensamentos meus Até que um dia dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram obrigadas E a galera do G-Pesca de Bragança, Alessandra Não consigo resumir texto aqui Pra mais, pra lhe dar os parabéns E a sua formatura Sem você E aí Silvílio Já se assaricou Parou na hora Só olhei Tem que entender Mas eu decidi Vamos voltar, amor Não, eu não quero te ver chorar Você é tudo que eu sonhei pra mim, amor Me diz como vou viver se te deixar Capote, moto, táxi, Davila, Silvia Alô Barquilho O homem do palio, o malvodão E a sua primeira dama, a Fabiola Alô Doutor E a parte potência Aqui Vai Entre nós existe amor Que agora se perdeu Você me magoou Desfez os sonhos meus Eu te pedi abrigo Volta aqui, amor Vamos conversar Não te abençoe, Alacrota Talvez dizes que sou louca E é verdade Vem aqui, caceteiro Aqui Tu já chorou por ele Tu chora Maira Adriano O Aldo da Thalha de Miracelha E ainda tá ali Foi numa noite linda de doar Furioso Carabao Você estava tão só Olhando o mar Triste a pensar E ao me aproximar Lágrimas em seu olhar E aí Jackson Como um anjo em minha vida Minha vida Você surgiu em mim E não vou amar O amor que eu sempre quis Me faz feliz e mais Luciano, presidente do Torre Paga 2 Já, já Mas a distância Machuca cada vez Estou morrendo aos poucos Sem você eu fico desenhar Adversário Do cabeça branca Meu coração diz De medo da mídia Toda vida eu vou te amar Inesquecível é te amar No sé par Por favor, é isso que eu nunca quis Nala 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 Mala nala Mala nala Mala nala Maravilha! Gangue do Eletro! Vai no caqueado! Vai no caqueado! Vai na craia! Vai na craia! Vai na craia! Vai no caqueado! Vai no caqueado! Vai no caqueado! Vai no caqueado! 1,2,3! Na 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 na, na 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 Sou banala sonha agora, o bicho vai pegar Com alegria e com alegria E vai pra cima, caramba! A piranha do banheiro, adoro um vaquero Me voto pra quebrar, pra, pra, pra E vai pra cima, caramba! Tá de carabal, vai do quequeado Esse carabal é uma loucura, Tomáximo E vai pra cima, caramba! Oh, 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 oh You ready, baby? Disse que menti, que te enganei Já chega de ficar me... Pra te tacar com uma mulher agora, Lacrae Meu bem, eu te avisei Eu sempre gostei, gostei de... Acredito que o Lacrae... E aí, Bajor Diego? Olha o Lacrae aqui do Carabal E ele tá curtindo tudo Você não é seu Esse apaixonado me vem Que eu te avisei Que eu sou assim desligada Nunca amei Espero que encontresse alguém que possa te amar E aí, Cleito Pescado Junto com o Júlio Mandeleiro Isso aqui Canta pro tom, vai! Essa música aqui vai pra aquela mulher que está em um relacionamento frio Só ela sabe o que ela passa pra tentar reacender a chama Só eu sei Só eu sei Porque a nossa vida em rotina Se transformou O que que tu quer? Tudo que eu quero é reacenho Ah, não pode cantar, né? Na paixão Ô, Joãozinho O guardião Vem que a gente pode ser feliz Nosso amor não morre Volta mais E a galera do iPod Isso aqui Vai mais Vai mais Vai mais Vai mais No momento que te quero ser De livre-arbítrio andei Na contramundo nosso Gostar My love I'm crazy for you My life And say I love you My love I'm crazy for you My life And say I love you Viva do que que amo Olha aí, mocadé E os moleques da noite de Santa Maria Vieram com o Gil Carabao Wesley é do Rubi Wesley é do Rubi Wesley é do Rubi Wesley é do Rubi Ele é o copiloto da nave 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 Ele agita a galera Ele vai dando seu alô É o Didê Revelação Que o tobão já consegue Lido de corpo O seu sucesso Pra fazer você dançar Com o som que bate forte No estado do Pará Ele agita a galera Vai você dançar É o Didê Revelação E aí, Andrei? Olha os moleques da noite de Santa Maria Com o som que bate forte Dentro do seu coração Vai, Macraia! Todo mundo aqui Todo mundo aqui Luciano da Torre Presidente da Torre 2 Um abraço hoje Tem tardezinha delas em Bragança Então tudo bem Você decidiu pensar mais Em meio a nossa crise Se é assim, tanto faz Não é o final A gente dá certo Bora que clareou, Marta Meu amigo Barlow Mesquita Da festa Da ressaca de Minha Selva É o Dugazinha É E a Elma De Augusto Correia Um abraço pra vocês Alô Marquinhos Siga meu canal DJ Tom Máximo E ative o sininho Eu sou das bifes do rock Com seguidores vou estar Eu vou com as bifes do rock E seus seguidores Vou te encontrar Bora lá, Dudu! A referência do Tecno Melody Banda Mega Team Não consegui entender você Consegui entender você Num lugar que eu vi você Num lugar que eu vi você Eu vou sair com a equipe dinamite Curtir minha vida, amor Eu vou sair com a equipe dinamite Me amando como nunca amou Eu vou sair com a equipe dinamite Curtir minha vida, amor Eu vou sair com a equipe dinamite Me amando como nunca amou A referência do Tecno Melody Banda Mega Team Rai Dudu Tudo que sinto por ti Não tem explicação Eu sempre me pergunto Como ver um basta Nesse meu rancor O que eu vou te encontrar No Globo Negro Hoje eu vou te amar Nessa batida eu vou enlouquecer Nessa vida louca Eu quero só você Com o DJ Vanderlei eu vou dançar DJ Runa e Camila agitar Nessa peça eu tô curtindo meu amor No Globo Negro esse som que é o show Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Em Abaipertuba tô curtindo com você Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Com o Tobon Negro nessa peça eu vou enlouquecer Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Em Abaipertuba tô curtindo com você Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Com o Tobon Negro nessa peça eu vou enlouquecer E aí